MÚSICA MÚSICA Caraca, é o motor Giovanni? H준ó She's no herói Mas achei incrível, viu? Não é sou um filme do Shah Spring- acquaintance Eu sou mais o Ridley Scott Me amarro nos filmes de accä eye dele Blake Rock Drow, vc ouviu? Esse com o trabalho não é do meu tempo Pô, mas é incrível, esse evento, esse helicóptero, essa equipe de salvamento, tudo isso é só pra mim? É claro, um barão merece um tratamento todo especial. Você já sabe quem eu sou, senhor? Giovanni Improta, empresário aqui da Baixada. Sou dispor, aqui é o meu amigo Carlos Madruga. Satisfação, doutor barão. Fui eu quem bolou toda a estratégia pro seu salvamento, mas é claro que isso foi possível graças à prestimosa ajuda da baronês. A senhora é sua esposa. E ela está bem, eu presumo. Pode apostar que sim. Isso é incrível, esse doutor de cinema, Randall Scott, deve ser realmente muito bom. A entrega do Oscar, 1975. Olha, não teve estrela de Hollywood mais elegante que a senhora. Ai, que linda. Eu tenho mais, olha, eu tenho muito mais. Falei pra senhora que eu era sua fã de carteirinha, eu não sou mesmo. A senhora era minha referência de elegância. Não mostra mais, dona Flaviana, eu quero ver. Nessa aqui mesmo já tem algumas, mas agora aqui, olha, que tem esse monte aqui. Esse monte aqui de revista. Não, tem umas aqui. Essa daqui, essa é boa, essa aqui também tem uma coisa boa. Será que eles vão demorar muito pra dar notícias? Olha, não precisa ficar preocupada, baronesa. Se o meu paizinho prometeu trazer o barão são e salvo, ele vai comprar promessas, a senhora pode ter certeza. Se Deus quiser. Achei, achei, achei. Essa aqui, olha, olha, olha só. Nossa, que linda. Que coisa mais bonita. Essa aqui, essa aqui foi quando a senhora deu um jantar, um copo acabando de palha. Eu acho que pra comemorar uma... Por favor, foi tão tempo. Dona Laura não deve estar com cabeça pra tietagem. Ah, é. Não, tá certa você, tá certa. Desculpe, dona Laura. É que eu fiquei tão empolgada em conhecê-la daqui, eu... Você não atendeu esse telefone, não? Alô? Alô? Tá horrível a ligação. Alô? Oi, pai. Meu pai. Ah, dona Laura tá aqui sim, quer falar com ela? Ah, tá. Tá, pode deixar, pode deixar que eu dou o recado. É. Meu pai acabou de ligar e mandou avisar que... Já resgataram o barão, que ele tá muito bem. Graças a Deus. Ai, eu sabia. O paizinho nunca deixa de cumprir uma promessa. Graças a Deus. Ai, eu vou ser sempre grata a vocês. Muito obrigado pelos seus serviços, Madruga. Você continua o mesmo. Não me negasse fogo. O velho Madruga ainda navega. Como diria um amigo meu? Mestre, tô na área. Doutor Giovanni, o senhor... O senhor poderia me dar a permissão de agradecer ao cavaleiro... ... pelos serviços prestados, que foram muitos a mim e a minha esposa? Aliás, o doutor Madruga teria um cartão. Eu tenho certeza que Laura, minha esposa, gostaria de lhe mandar umas flores. Eu também. Quem sabe, um dia a Deus, você poderia lhe telefonar para conversar sobre cinema. É o que me parece um dos nossos interesses comuns. Barão, uma honra. Uma honra muito grande. O senhor disse cartão, cartão, cartão. Bem, infelizmente, cartão. Não trouxe. Ou melhor, esqueci o cartão. Mas só querendo conversar comigo. Passa na Fortaleza. Olha, eu já agradeci os seus serviços. Os Madruga, o barão e a baronesa não têm que se preocupar mais com o assunto. Ias abrindo a tua boca de louvo demais, Jacaré. Vai pela sombra. Mestre, e a vagabundagem? O que é que eu faço? Estou cheirando mal, não? Então. O que é isso? Isso é falta de higiene. Batata é falta de higiene. Faz o seguinte. Leve esse pessoal para o vio da guarda e dá um bom banho neles. E sabe assim, eles ficam com a alma mais limpa para ir para o céu. Já entendi, mestre. O sino bateu. Tudo nos conformes, Valdir. Agora eu já posso voltar a ser um homem de bem. Perdão? Por aqui, barão, por favor. Muito obrigado. O ovo frito, o caviar e o cozido, a buchada e o cabrito, o sininho... Toca para frente, Valdir. Depressa em que o tempo ruge e a sapucaia grande. Não resta a menor dúvida. Foi uma noite como nos velhos tempos. Tudo vira bosta. Pelo menor.